Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe, quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe, me faz sentir especial. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede aos seus rubis. Suas orações são mais valiosas que os diamantes. Hoje, ao acordar, vi que o dia estava mais bonito. Lembrei-me de você, mãe, uma mulher virtuosa, cheia de qualidades e de um coração acolhedor. Mãe, você, mulher positiva, a qual seus pensamentos estão sempre levados a Deus. Mãe, sua presença em minha vida...